Vem vem vem, para mais uma notícia quentinha, galerinha, sejam bem vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia, Rodrigo Huberte ataca Eduardo Costa e Fernanda Lima fica surpresa e tumulto é visto, Rodrigo Huberte usou as redes sociais, na última quinta-feira, 8, para sair em defesa de Fernanda Lima, o bonitão escreveu uma bonita mensagem à mulher após os ataques de Eduardo Costa, o amor que tenho por você é maior do que todo o ódio do mundo, disse, durante o amor e sexo, da TV Globo, na última terça-feira, 6, apresentadora leu um texto sobre o empoderamento feminino, alguns internautas e telespectadores se revoltaram, e consideraram as palavras da artista como sendo uma indireta relacionada à política, cabo eleitoral de Jair Bolsonaro, Eduardo Costa mandou seu recado, a mamata vai acabar, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco e o lado mais fraco hoje é o que ela está, será que essa senhora só faz programa para maconheiro, para bandido, para esquerdista derrotado, e para esses projetos de artista assim como ela? Vale destacar que, durante as eleições presidenciais, Fernanda Lima era declaradamente contra o candidato do Partido Social Liberal, na ocasião, a Bela chegou a se manifestar usando o hashtag ele não, deixe seu comentário, obrigado. Obrigado.